Blitz Documentos, só temos instrumentos. Não sou brasileiro, nada do que foi será de novo. Tá me esperando na janela aí, chega mais, chega mais. Chega mais que meu nome é Caio Kayazo e estamos aqui pra falar de cinema brasileiro. Hoje a decoração tá um pouco diferente, com muitos vinis, porque o assunto é Durval Discos, da Ana Mulaert. A paulista Ana Mulaert foi um dos nomes surgidos ali no começo do século XXI. E se você tem entre 20 e 30 anos, você deve fazer um brinde, tá aqui, um brinde Ana Mulaert, porque ela estava na equipe de roteiristas do Castelo Rá-Tim-Bum e o Mundo da Lua, dos cults absolutos do TV Cultura. Depois de participar dessas equipes de roteiro, ela fez o primeiro curta-metragem dela, A Origem dos Bebês, segundo Kiki Cavalcanti. Um curta de 16 minutos, feito em 95, que já tinha Marisa Hort, Etie Fraser, Andréa Bujanra e a Ana Mulaert chamou toda essa galera, todos esses amigos do elenco, pra participarem do primeiro longa. Foi inspirado numa loja de discos lá no bairro de Pinheiros, em São Paulo, chamada Edgar Discos. Uma loja que resistiu muito tempo à entrada dos CDs e do digital e acabou fechando. O fechamento dessa loja inspirou Ana Mulaert a fazer esse filme. Eu não acredito que você ainda não entrou na era do CD. Só que aí ela mudou o nome. Ao invés de ser Edgar, ela pegou o nome do avô, que era Durval, e pá! Durval Discos. O nome da loja é Durval Discos. Então tá bom. Quando eu precisar de LP, eu dou uma passada aqui, hein? E esse roteiro é difícil de descrever, porque ele é surpreendente a cada cena. E eu não tô exagerando. Se você, por exemplo, gosta de Irmãos Cohen, é um estilo, uma pegada muito parecida, no sentido de que são reviravoltas quase inacreditáveis, que se sustentam porque o roteiro é muito bem amarrado. E o fato de quase tudo ser gravado numa locação, que é um prédio onde é a Durval Discos, onde o personagem mora com a mãe e onde quase toda a ação acontece, o fato da gente ficar imerso nesse ambiente muito íntimo dos personagens faz a gente comprar as de viravoltas loucas que acontecem. E acredite, quanto menos eu contar, melhor. Veja. E é claro, com esse nome, não podia deixar de ter uma trilha sonora fenomenal. É uma coletana de Jorge Ben, Tim Maia, Novos Baianos, Rita Lee. A Rita Lee, inclusive, aparece no filme. Ela faz uma participação de luxo hilária. Vai pagar com cheque? Você prefere dinheiro? Ah, eu prefiro. Eu não. A história começa com uma leveza. Tons leves até flertam um pouco com o universo infantil, com o surgimento da Kiki, uma garotinha de seis anos que era vivida pela Isabela Guasco, e ela devia ser um robô, ou então um CGI, porque a garota é muito carismática. Mas tem tanto disco, menos a do Paulinho? Pois é, mas essa aí acho que não tem. Você sabe cantar? Sei. Canta. Paulinho, isso é uma de como tudo. Ela quase rouba o filme pra ela. Vão vindo reviravoltas e aí o filme vai adotando um tom mais obscuro, policial, suspense, fascista. E por que isso? Por que essa reviravolta? A Ana Mulaierte disse que isso estava muito consciente no roteiro, na escrita do roteiro, porque a ideia era que o filme, tal qual os discos que o Durval vendia, como os vinis que estão aqui ilustrando esse cenário, a ideia era que a trama tivesse um lado A, um lado B. Brilhante. Esse filme, quando foi lançado em Gramado, em 2002, ganhou quase tudo. Foram sete Kikitos. Olha o Kikito aqui de novo. Melhor filme, prêmio da crítica, direção, roteiro, fotografia, direção de arte, júri popular. A grande pena é que, infelizmente, o filme continua pouco conhecido pelo grande público. Por isso, esse vídeo. Ana Mulaierte é uma das mulheres mais ativas e ecoantes do cinema brasileiro. Ela tem uma marca autoral muito forte. Depois do Durval Discos, ela fez Chamada Cobrar. O É Proibido Fumar, que ganhou vários prêmios da crítica também lá em Gramado. Que Horas Ela Volta, que foi um sucesso em escala nacional. E O Mãe Só Uma, que também é um grande filme, menos comentado do que o Que Horas Ela Volta, mas vale ser conhecido também. Mas fato é que em todas as viravoltas, em todas as surpresas do roteiro, o Durval Discos se prova uma grande, bonita homenagem a Etie Fraser, que era uma atriz gigantesca, já veterana, e é sem dúvida o melhor papel da carreira dela. E olha que foi uma carreira vasta. Que tal? Pra que chapéu? Não estou linda. Mas é um papel que tem tantas camadas, tantas nuances. O que fica no final das contas é o quão gigantesca Etie Fraser foi. Então esse vídeo é um tributo a Etie Fraser. Obrigada. Até já. Então o Durval Discos é um filme pra se surpreender, talvez se chocar, se apaixonar e ouvir bem alto, porque é uma trilha sonora irresistível. Mais uma pérola que eu compartilho com vocês pra provar que o nosso cinema brasileiro é muita coisa. E aí E aí E aí E aí